Atiraram pedras em você Jogaram tua vida sem saber Que Deus conhece os teus sentimentos Deixaram até mesmo te ver e por dentro Só pra te fazer sofrer Atiraram pedras em você Jogaram tua vida sem saber Que Deus conhece os teus sentimentos Deixaram até mesmo te ver e por dentro Só pra te fazer sofrer Os teus inimigos serão derrotados Ninguém perde batalha Deus estando ao seu lado Fosses escolhido pra vencer Hoje é o dia da tua vitória Mandar tristeza ir embora A vida não é pra viver de lamento Deus hoje põe o fim no teu sofrimento E te faz um vencedor Atiraram pedras em você Atiraram pedras em você Jogaram tua vida sem saber Jogaram tua vida sem saber Que Deus conhece os teus sentimentos Que Deus conhece os teus sentimentos Hoje é o dia da tua vitória Hoje é o dia da tua vitória Mandar tristeza em você Mandar tristeza ir embora A vida não é pra viver de lamento Deus hoje põe o fim no teu sofrimento E te faz um vencedor A vida não é pra viver de lamento A vida não é pra viver de lamento Deus hoje põe o fim no teu sofrimento A vida não é pra viver de lamento Ele te faz vencedor Ele te faz vencedor